O corpo humano é recheado de complexidades e não é à toa, são infinitas células e diversos órgãos trabalhando feito pequenas engrenagens para que tudo funcione da melhor maneira possível, mas nem sempre elas sabem exatamente o que estão fazendo. Para que seja possível entender o que é uma doença autoimune, primeiro é preciso compreender como funciona o nosso sistema imunológico. Esse é o sistema do corpo humano responsável por nos defender do ataque de vírus, bactérias e de mais invasões externas. Bastante complexo, ele é formado por diversas células e órgãos que devem trabalhar em conjunto para formar uma grande barreira de proteção. Acontece que o primeiro passo da atuação desse sistema deve ser o reconhecimento da substância estranha ou perigosa que entrou em contato com o organismo para, então, trabalhar para se defender dela. Isso se dá pelos antígenos, que são as moléculas contidas nesse corpo estranho. Acontece que as células dos nossos próprios tecidos também possuem antígenos, e o problema é quando o sistema imunológico passa a reagir não apenas contra os antígenos das invasões externas, mas também contra os do nosso próprio corpo. Com isso, o organismo começa a atacar os próprios tecidos como se eles fossem invasores e essa reação indevida é conhecida como doença autoimune. Ainda não se sabe ao certo o que desencadeia essas reações autoimunes do organismo, mas existem estudos que relacionam algumas das doenças com desordens endócrinas e gatilhos ambientais e alimentares, aliados à predisposição genética. Como existem várias doenças autoimunes, é claro que cada uma delas tem seu próprio conjunto específico de sintomas. No entanto, é possível levar em consideração alguns sinais que são comuns a muitas delas. Inflamações Dado que as doenças autoimunes afetam diferentes tecidos do corpo, as inflamações constantes são um sinal muito relevante de que existe uma desordem no organismo. Elas podem se revelar tanto por meio de dores quanto de inchaços em glândulas e até mesmo reações cutâneas, que, muitas vezes, podem ser confundidas com alergias. Dores nas articulações As dores articulares causadas pelas inflamações também são muito comuns às doenças autoimunes, assim como uma certa rigidez nas articulações, especialmente após longos períodos de repouso ou de atividade prolongada. Problemas de coordenação e equilíbrio Algumas doenças autoimunes têm impactos neurológicos, já que os tecidos atacados podem ser os do sistema nervoso. Dessa forma, é muito importante ligar o alerta e procurar atendimento médico o mais rápido possível caso aconteçam episódios de vertigem, dificuldade para caminhar, perda de equilíbrio, falta de coordenação e tremores. Isoladamente, quaisquer desses sinais não são nenhuma garantia de que exista uma doença autoimune, no entanto, eles podem ser o ponto de partida para um diagnóstico precoce que pode frear a evolução da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente. Portanto, é bom ficar atento.